Oi gente, tudo bom? Olha gente, vamos hoje conhecer o palácio Marechal Floriano Peixoto, antigo palácio, agora é o museu. Muitas peças antigas da época, exposições. Olha a praça como é linda, gente. Olha as bandeiras que representam o nosso município. Vamos lá, gente, conhecer, vem comigo. Vamos lá? Vamos ver a exposição. Vamos ver as nossas lagoas. Olha só, gente. Ai, gente, que lindo. E saber que eu posso desfrutar toda essa natureza do meu estado. Eu fico maravilhada cada dia. Gente, olha só as nossas lagoas. Olha só, gente. Eita, paraíso que eu moro. Gente... Coração, gente. Palácio... O antigo palácio do governo, que hoje é o museu aqui da cidade. Olha as escadarias. Palácio Marechal Floriano Peixoto virou hoje o museu aqui no centro da cidade de Maceió. Olha só, gente. Cada quadro lindo, expressando a nossa natureza, o amor que os nossos artistas da terra sentem pela natureza. Esse palácio é enorme, mas pena que não pode entrar nas outras salas. Palácio Marechal Floriano Peixoto. Só é liberado aqui embaixo. O primeiro passo. Olha só, gente. Vamos subir, gente. Vamos dar uma olhada lá em cima. Palácio Marechal Floriano Peixoto. Olha só, gente. As escadas. Olha aqui. Só a escada dela. Vamos subir, gente. Ufa! Já estou cansada, mas eu vou mostrar um pouco para vocês. Ah, esse palácio é lindo, lindo, lindo. Olha só, gente. Olha só, gente. O primeiro morador daqui do palácio, Floriano Peixoto. Ele mandou construir o palácio para viver com a família. Na época, ele era um dos homens mais ricos do nosso estado. Senhor Euclides. Olha só, gente. Esse quadro do Henrique Bernadette. Olha a beleza desse quadro. Sala principal do palácio. Conhecendo o palácio Floriano Peixoto. Esse aqui é o Rosalvo Ribeiro. Olha só, ele mais velho. Ali ele está jovem. Aqui ele está mais velho. Vamos lá, gente. Então, Pedro I. Olha a cor. Rua de Viradouro. Aqui é onde o Rosalvo Ribeiro nasceu. Olha só, gente. A pastora Rosalvo Ribeiro. Muita coisa interessante. Essa aqui era uma dona desconhecida que diz a linda que aqui, que esse quadro veio para aqui. Que ninguém sabe que até hoje, ninguém sabe quem é essa. Aí chamam a dama desconhecida. Interessante. Olha só a beleza desse espelho, desse quadro. Olha só, gente. Vamos aqui para a sala do palácio. Gente, olha que coisa linda. Olha só, gente. Aqui era onde acontecia a reunião de um membro do governo daqui do estado de Alagoas. Olha só a beleza, gente, desses móveis. Gente, fico encantada. Olha só. Aqui é a sala de exposição dos móveis usados na época. Olha só, esses móveis são muito antigos, muito valiosos. Faz parte da nossa história, do nosso estado. Olha só a beleza, gente. Dos quadros, dos móveis. Olha só que linda. Olha aqui, gente. Essa sala era a sala de espera. Olha os móveis antigos da época. Gente, cada móvel maravilhoso. Olha só. 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 Ah, gente, é muita coisa linda para mostrar. Olha só. 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 Olha que lindo, gente, essa peça Linda Olha só, gente, essa sala Tô falando um pouco baixo Porque tem gente aqui visitando também Não posso falar muito alto com vocês Mas dá pra escutar, né, gente? Olha só, gente, aqui, ó Olha só que móvel lindo Santo Antônio É Santo Antônio, gente? É Santo Antônio Olha só Olha só Gente, vamos dar uma olhadinha aqui Olha o pátio Do palácio, como é lindo Aqui eu estou na fachada, gente, do palácio Olha só Do museu Palácio Marechal Floriano Peixoto Aqui no centro de Maceió Olha só, gente Como é linda essa praça As bandeiras Que representam o nosso estado Cada bandeira Um município No nosso estado Olha o verde Que domina a minha cidade, gente Olha lá no final Olha a igreja do Rosário Uma igreja muito linda Gente, é muito lindo Maravilhoso Inscreve no meu canal Toca no sininho Pra receber todas as notificações Gente, o meu canal É cultura É natureza É mar É alegria É amor Beijo no coração